Item 10, processo 48.539.37, de 2012-74. Recurso administrativo interposto pela SEB Distribuição e CA, em face do AI 10, de 2013, da SFE, em decorrência de fiscalização dos ativos relativos às subestações, linhas e redes de distribuição para validação da base de remuneração incremental do terceiro ciclo de revisão tarifária. Diretor relator, doutor André Viptoni. A fiscalização ocorreu entre 28 de maio e 1º de junho de 2012, para verificação física e georreferenciada dos ativos relativos às subestações, linhas e redes de distribuição e também para validação da base de remuneração incremental do terceiro ciclo de revisão tarifária. Em 28 de janeiro de 2013, após manifestação da concessionária, a fiscalização dos serviços de eletricidade da ANEL lavrou o alto de infração nº 10, aplicando à concessionária multas do Grupo 2 e 3, o que totalizou R$ 1.291.000,00, aproximadamente, em razão de duas não conformidades. A AN1, pelo fato da concessionária não prestar informações sobre georreferenciamento de obras e equipamentos instalados, não implementar adequadamente o sistema de informações geográficas, o SIG, com informações do sistema de distribuição, o que imputou uma multa de R$ 485.000,00, aproximadamente. E a AN2, pelo fato da concessionária dificultar a fiscalização pela falta do histórico de demandas de transformadores, estimativas de crescimento de carga, dentre outras informações, o que imputou a concessionária uma multa de aproximadamente R$ 806.000,00. Em 13 de maio de 2013, a SEB interpôs recurso administrativo contra o alto de infração, sustentando a nulidade do alto de infração, por entender à concessionária que o alto exorbita, é um ato que identifica-se exorbital do poder regulamentar e fiscalizatório da ANEL, exigir documentação sem o formato definido no PRORET e aplicar o PRODIS na autuação. Ocorrer redundância na aplicação de penalidades que recairiam sobre o mesmo fato gerador. A dosimetria considerou duas vezes o mesmo alto de infração no cômputo das sanções administrativas dos últimos quatro anos, devendo-se reabrir prazo de defesa. E quanto ao mérito, a concessionária alegou que os dados da constatação C1 sobre georreferenciamento consideraram equivocadamente a quantidade de equipamentos, que o escopo inicial da fiscalização não era validar as informações georreferenciadas, o que dificultaria o processo, pois ocorrera em curto espaço de tempo, que o cumprimento às exigências regulatórias seria desarrasoado e também antieconômico, e que a SFE teria violado os princípios da legalidade e da tipicidade. Em 25 de abril de 2013, no juiz de reconsideração, a SFE reduziu a multa de R$ 1.291.000 para R$ 1.183.000,00, devido ao ajuste que promoveu na dosimetria do histórico de sanções irrecorríveis. A Procuradoria Federal da ANEL foi instada pelo meu gabinete a se manifestar, e assim o fez pelo parecer 90 de 26 de março de 2014. E em 31 de março de 2014, o processo foi redistribuído, haja vista o término do mandato do diretor Edivaldo Santana, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 90 de 2014. A gente ressaltou que o poder da agência de requisitar informações da concessionária está previsto tanto na Lei nº 9.784, de 1999, quanto no próprio contrato de concessão. Dessa forma, a Procuradoria opinou pela regularidade do processo administrativo, com a manutenção das penalidades nos patamares fixados pela SFE em juízo de reconsideração. Recepciona-se o recurso administrativo e isso que preenchidos os pressupostos legais de administratividade recursal, e preliminamente inexiste exorbitância do poder fiscalizador, conforme demonstrado pela Procuradoria da ANEL, cuja análise esta relatoria acolhe com o fundamento deste voto, com base no artigo 3º, Lei nº 8.987, de 1995, e também na Lei nº 9.427, de 1996. E na autuação, Srs. Diretores, utilizou-se metodologia para fiscalizar e validar os ativos inseridos na base de remuneração incremental da SEB, amparada no submódulo 2.3 do PRORET. E segundo a análise jurídica, se por um lado os documentos e as informações solicitadas à SEB não eram explícitos na norma, por outro, eles são consecutários da prestação de serviço adequado, fazendo parte dos dados comumente disponíveis pelas concessionárias de distribuição. Ademais, o fundamento de validade da requisição dos documentos baseia-se tanto na Lei nº 8.987, como no Decreto nº 41.19, como também no próprio contrato de concessão da SEB, ou seja, a ANEL não extrapolou nem exorbitou o escopo da fiscalização. E quanto às demais supostas nulidades, não houve prejuízo à defesa, por isso não se deve considerá-las, sobretudo pela citação do número de não conformidades errado, tratando-se de erro material sem repercussão nos autos, muito menos na dosimetria e sequer no valor então apurado para a multa. Em relação à alegação de redundância, o ponto já foi sanado no juízo de reconsideração e a SFE acatou as razões da SEB e recalculou a dosimetria, o que reduziu a penalidade. E no mérito, registra-se que se comprovaram falhas nos procedimentos de distribuição, especificamente na atualização do Sistema de Informação Geográfica, o SIG, o que compromete o trabalho e a execução da revisão tarifária, por deficiência da localização georreferenciada de ativos incluídos na base de remuneração da concessionária. Ano passado, se os diretores se lembram, quando da realização da revisão tarifária da SEB, foi em 2013, a base não teve como ser tratada porque não havia informações dos ativos, então foi feito um trabalho preliminar, suspendendo o julgamento por quase um ano até ter essa validação. Nota-se que a SFE fundamentou a decisão no fato de que a resolução 395 de 2009 coaduna-se com o PRORET, ao estabelecer a data limite de 31 de dezembro de 2010 para a SEB implantar o SIG. Mesmo que a SFE tenha concedido prazo adicional para implantar o Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, a concessionária não possuía qualquer respaldo regulamentar para não promover as atualizações necessárias no sistema de georreferenciamento. A fiscalização também refutou a defesa quanto à alegação de que os dados do relatório de fiscalização referentes ao percentual de não georreferenciamento dos equipamentos instalados no período incremental estariam incorretos. Destacou que foram encaminhados pela própria SEB, por meio da carta 187, em resposta às solicitações da fiscalização da ANEL. E para não conformidade N2, prejudicou-se a fiscalização pela falta de documentos e informações essenciais ao exame da ANEL. A Procuradoria atestou a regularidade da tipificação do ilícito e o fundamento de validade. Além disso, a argumentação da defesa não se sustenta. A disponibilização dos dados não é problema habitual questionado por outros agentes, nem se comprovou que a concessionária não informou até a data da emissão da autoinfração, mais de oito meses após o prazo inicial definido. E no que tange ao pedido subsidiário da recorrente de convenção da multa referente à não conformidade N2 em advertência, não se identifica no caso o baixo potencial lesivo necessário à sua adoção, conforme estabelece o inciso 1 e 2 do artigo 8º da resolução 63. Nesse sentido, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.39.37.2012.74, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEB, em face do autoinfração 10.2013, lavrado pela SFE, e no mérito dá-lhe parcial provimento em juízo de reconsideração e fixar a multa em R$ 1.183.849,00, a ser recolhida conforme a legislação é o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclama a decisão da diretoria de reconhecer do recurso administrativo interposto pela SEB, em face do autoinfração 10.2013, lavrado pela Superintestralização SFE, e no mérito dá-lhe parcial provimento em juízo de reconsideração e fixar a multa de R$ 1.183.149,00, a ser recolhida conforme a legislação vigente. Próximo item.